Sou na cidade no campo Vim parar na cidade, mas eu não perdi o amor O cavalo e vaquejada, essa é minha paixão Quando eu entro na pista é pra botar o gol no chão Sou vaqueira apaixonada Montada em meu cavalo, não quero saber de nada Sou vaqueira apaixonada Deusa morena do porró, rainha das vaquejadas